MÚSICA Uma boa história depende de um bom vilão. O herói pode ser belo e forte, mas a história será uma chatice se não tiver um vilão competente. O papel do antagonista na ficção é proporcionar o necessário conflito, é dar ao herói a oportunidade de brilhar. O protagonista prospera na diversidade e cabe um antagonista criá-lo. E foi pensando nisso que a Devir lançou no Brasil o suplemento Antagonistas, o primeiro suplemento da série que criou o sistema storytelling de RPG. O livro traz exatamente isso, uma descrição dos antagonistas e dos personagens naquele cenário. A maioria das pessoas ou monstros contidos nesse livro funcionará bem como um vilão de curto ou longo prazo em uma crônica. Mas eles também podem desempenhar papéis diferentes no jogo. Aquele que os personagens acharem inicialmente que era seu antagonista, pode se revelar mais tarde um mero capanga do verdadeiro antagonista. De onde vem os antagonistas? Qual é a sua relação com os protagonistas? Essas são algumas das questões propostas na introdução do livro Antagonistas. O que permite que o livro seja usado não só em jogos de RPG, mas também como enredo e inspiração para escritores, cineastas e entusiastas da ficção undead. De zumbis, mortos-vivos, almas penadas, vampiros, reencarnados, entre outros. Sobre este livro, é bom ressaltar que não se trata de um livro dos monstros, como em outros sistemas. É um livro que debate diferentes tipos de antagonistas e suas motivações, incluindo possíveis caçadores, variações sobre zumbis e mortos-vivos, membros de cultos e organizações secretas em escala menor. Nada governamental, e lendas ao redor do mundo, além de como criar as suas próprias lendas. O livro oferece características de mortos-vivos, caçadores de monstros, fanáticos religiosos, membros de organizações secretas e criaturas sobrenaturais interessantes, bem como ideias e sugestões para as histórias que podem e devem ser utilizadas em qualquer crônica ambientada no mundo das trevas. Antagonistas também oferece uma análise das inúmeras possibilidades que o sobrenatural oferece, como pontos de conflitos, e antagonistas a serem enfrentados pelos personagens dos jogadores. Os antagonistas contidos no livro podem ser usados em qualquer um dos jogos do mundo das trevas, seja lobisomem, vampiro ou mago, o que possibilita uma gama maior ainda de aventuras cabidas em sua imaginação. O que seria de Luke Skywalker sem Darth Vader? O que seria do mundo das trevas sem seus monstros, fanáticos e caçadores? Então, envelheje pelas alternativas do novo mundo e enriqueça ainda mais suas aventuras com esse aterrorizante suplemento. O que é o Leandro? O que? O que vai buscar do inferno? Onde a minha chaga aberta escondida está? Minha sonidade, minhas noias que me esclamam quando eu tento parar para respirar. Tô! Eu só sinto essa dor que a mão de mim reservou Vou me levar pela mão Meus olhos recados pela luz que vem de você Eu não consigo enxergar nem parar de me ver assim Tô meus timpanos furados, saturados Quando grita rio, chora e me enrola com o seu sonar Não, a minha pele transparente Hoje arde, não tem gelo, branco gelo, fosco feio Ruindo Me encolo bem Amém